Na verdade, professor, nós vamos fazer um quiz e quem vai responder as perguntas são eles. Agora sim! Nós é que vamos fazer perguntas para eles. Agora eu vou descansar aqui. Então nós temos aqui o grupo das meninas e temos aqui o grupo dos meninos. Yeah! Macho! Muito bem! Então vamos fazer o seguinte, professor. Você vai pegar aqui uma pergunta e vai fazer colocar essas criancinhas na mira. Faz a primeira pergunta. Vamos colocar. Por quantas moedas de prata Jesus traiu, melhor, Judas traiu Jesus? Letra A, 15 moedas. Letra B, 20 moedas. Ou letra C, Judas recebeu 30 moedas para atrair a Jesus? Ainda bem que eu não recebi essa pergunta. Você não ia saber, né, professor? Muito bem. Muito bem. Já fizeram? Já fizeram? Ó, foram rápidos. Já? Então vai, mostrem as suas respostas. Letra B e letra B. Professor, está certa ou está errada a resposta? Todos estão absolutamente errados. Erraram. São quantas moedas, professor? 30 moedas, letra C. 30 moedas. Tudo bem. Vocês começam a esquentar aí. Começam a esquentar. Vamos lá, professor. Agora eu vou tirar uma pergunta aqui. Coloca eles na mira aí. Ah, quero ver como é que vocês se saem desta. Muito bem. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Prestem bem atenção. O que significa a pedra que atingiria os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor? Letra A. O fim do reinado do rei. Letra B. A morte de Daniel. E letra C. A volta de Jesus. Valendo! Já escreveram? É a história lá de Daniel 2. Vocês estão rápidos, hein? Atenção, mostrem as respostas. Letra A, os meninos. E letra C, as meninas. Resposta certa. Letra C. As meninas ganharam. Muito bem, professor. Agora quem vai fazer a próxima pergunta é você. Eu sempre quis colocar alguém na mira da verdade. Uhul! Agora é só a minha. Agora é minha vez. Deixa eu ver aqui para elas não verem a resposta. Ó, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Alternativa A. Ele ressuscitou Lázaro. Alternativa B. Ele transformou água em vinho. E alternativa C. Multiplicou pães e peixes. Valendo! Todo mundo preparou? Atenção, mostrem as lozinhas. B, B. E aí, professor? Ambos acertaram. Parabéns! A resposta está certa. Muito bem. Então tem dois pontos para as meninas e um ponto para os meninos. Ó, já tem chance de alcançar. Vamos lá, hein? Próxima pergunta. Qual era o nome da mãe de Samuel? Letra A. Ana. Letra B. Joana. Letra C. Isabel. Valendo! Conversou todo mundo? Todo mundo está? Ok? Mostrem! Muito bem! Todo mundo acertou! Três a dois! Três a dois! Vamos lá, hein, meninos? Se preparem! Muito bem! Próxima pergunta, professor! Olha aqui, turma! Em qual cidade Jesus nasceu? Vai lá! Alternativa A. Nazaré. Alternativa B. Belém. E na alternativa C. Jerusalém. Valendo! Qual é B? A alternativa B é Belém. Todo mundo acabou? Sim. Mostre a lozinha. Letra B e letra B. Muito bem! Todo mundo acertou! Quatro a três! Vamos lá, meninos! Próxima pergunta. Com qual gesto Judas Iscariote traiu Jesus? Letra A. Um abraço. Letra B. Nenhum. Ou letra C. Um beijo. Valendo! Acabou! Vamos lá, mostrem as lozinhas. Letra C. Letra C. Vamos ver a resposta. Certa resposta! Um beijo! Muito bem! Próxima pergunta, professor Leandro Quadros. Prestem bem atenção. Adão tinha umbigo. Tô brincando, não é essa não. Quem batizou Jesus? Pedro, alternativa A. Alternativa B, José. E alternativa C, João Batista. Valendo! Pronto, hein, meninas? Mostrem as lousas. Caramba! Alternativa C, João Batista. A resposta está... Correta! Muito bem! Ainda está, então, 5 a 4. Próxima pergunta. Quantos livros tem a Bíblia? A, 63. B, 66. E C, 76. Valendo! Prestem atenção. Você tem uma chance, hein? Não, não. E acabou o tempo. Valendo! Mostrem aí. Letra B. E vocês? Letra A. Resposta certa. Letra B! As meninas acertaram. São 66 livros. 6 a 4. Próxima pergunta. Gostei dessa pergunta também, viu? Quais os nomes dos quatro evangelhos? Alternativa A seriam os quatro. Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Alternativa B. Mateus, Marcos, Lucas e João. E alternativa C. Mateus, Lucas, João e Romanos. Lembrem, os livros ou cartas que falam da vida de Jesus, diretamente. Valendo! Alternativa A. Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Alternativa B. Mateus, Marcos, Lucas e João. E alternativa C. Mateus, Lucas, João e Romanos. Acabou! Mostrem as lousas. Bebê! Muito bem! Parabéns! Está correto! Acertaram! Agora é o seguinte, a última pergunta, ela vale três pontos. Está sete a cinco, mas a última pergunta vale três pontos. Portanto, quem acertar pode ganhar o jogo. Quem foram os três primeiros reis de Israel? Acabe, Josias e Manassés? Letra A. Letra B. Davi, Absalão e Ezequias. Letra C. Saúl, Davi e Salomão. Valendo! Vocês podem usar os cartões. Se você não tem certeza, essa é a última pergunta. Vale três pontos. Levantem o cartão. Já levantou as meninas? Sim. Os meninos também? Sim. Ok. A dica é o seguinte, depois do primeiro, os outros dois foram pai e filho. Ainda tem tempo, conversem bem. Pronto, Lucinho. Última pergunta que pode valer o jogo. Três pontos. Atenção, veja só, quem acertar ganha o jogo, ok? Pode mostrar as lousas. Letra C e letra C. A resposta está certa! Portanto, quem tinha sete ficou com dez e quem tinha cinco ficou com cinco. As meninas, ah não, ficou com oito, isso mesmo. As meninas venceram, mas todos venceram porque participaram e aprenderam mais da Bíblia. Muito bem, criançada. Continue estudando a Palavra de Deus e a gente com certeza vai aprender muitas coisas. É ou não é, professor? O segredo é estudar a Bíblia, passar tempo com ela e Deus sempre vai abençoar quem passa tempo com a Palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a você. Obrigado por acompanhar o programa. Dá tchau lá a todo mundo, gente! Tchau, tchau! Tchau! Música